E um susto agora há pouco em Ribeirão. Um acidente envolveu dois carros no cruzamento da avenida Carlos Consone com a rua Norma Valério Correia. O impacto foi tão forte que um dos veículos ficou no barranco. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU. Enquanto as vítimas eram socorridas, uma outra colisão aconteceu a menos de 300 metros. Preocupados com excesso de acidentes, os moradores do Jardim Botânico querem a instalação de redutores de velocidade e semáforos pela área. Preocupados com excesso do Jardim Botânico